Música A PUC São Paulo mais uma vez abriu o palco de seu teatro para resistência ao ataque às conquistas sociais. O ato em defesa da democracia e contra a reforma da previdência reuniu professores, alunos, políticos e sociedade civil. A PUC sempre resistiu contra todos os ataques à democracia, à liberdade, contra os ataques à cidadania. Agora a gente tem que resistir num ambiente talvez mais difícil do que o ambiente dos anos 70, que é o ambiente da ditadura. Porque os ataques à cidadania, à vida, aos indivíduos, à qualidade de vida, à dignidade da vida humana são mais insidiosos hoje. Eles têm o ar de quase legalidade. Então o Tuca e a PUC continuam de pé, brigando por um país cidadão, por um país em que as pessoas fazem a diferença. O espaço da PUC sempre foi um espaço de mobilização da sociedade, através principalmente da cultura. Eu acho que a cultura tem um papel muito importante. Participei aqui de eventos absolutamente fundamentais. Nós tivemos aqui solidários quando o Tuca foi incendiado durante a ditadura, na reconstituição do Tuca, na reconstrução do Tuca, em campanhas políticas e principalmente em atos reivindicatórios como o de hoje, onde está se fazendo uma reflexão e uma movimentação no sentido de protestar contra a precarização da área social e esse governo ilegítimo que a gente tem. A PUC sempre foi um lugar e uma inspiração das lutas sociais. E hoje ela volta a ser esse palco, volta a ser um palco desde a resistência do movimento infantil até também a própria administração da universidade que volta a se posicionar nas causas justas. Então a reforma da Previdência é um escândalo, é um retrocesso sem tamanho e acertadamente a reitoria da PUC hoje se posiciona contrária a isso. E hoje é um passo muito grande para a resistência diante de tudo o que está acontecendo nesse país em matéria de violência institucional, violência contra trabalhadores, violência em relação aos mais pobres. Então a PUC está mais uma vez presente nesse palco de resistência. O golpe não era contra a Dilma, contra o PT, era contra o povo brasileiro. Nós estamos tirando os direitos, nós não, eles estão tirando os direitos do povo. Questão da reforma da Previdência, terceirização, congelamento de investimentos e de recursos para educação e saúde. Ou seja, estão desmontando o mínimo estado de bem-estar social que foi construído no país a partir da Constituição de 88. O caminho é se unificar em conjunto com a classe trabalhadora e ir para a rua. Porque existe chance de a gente derrotar o governo Temer em todas essas medidas. E precisa cada vez mais unidade, cada vez mais luta, cada vez mais passeata, manifestação, confusão para derrotar esses retrocessos. Não haverá longo fôlego para o governo do austericídio. Governo que não tem nenhum compromisso com a maioria da população. Evidentemente que a crise política é muito grave, uma crise de Estado no Brasil. A gente tem muita convicção que se nós confiarmos no nosso povo e termos alternativas que incorporem a população como parte da solução para enfrentar a crise econômica e a crise política, a esquerda unida pode ter rapidamente a retomada de um caminho democrático para o Brasil. Acredito que precisamos nos empenhar para o quanto antes termos um presidente eleito diretamente pelo povo. A gente espera crescer as mobilizações para impedir que o Congresso Nacional vote essa ruptura dos direitos, essa retirada de direitos e essa agenda autoritária do poder econômico que quer explorar as riquezas brasileiras e vender essas riquezas para o grande capital. Legenda Adriana Zanotto